Como é que seria a pressão da opinião pública nas redes sociais se esse caso tivesse acontecido hoje? Ou mesmo se teria alguém lá filmando, mesmo que a imprensa formal não tivesse ali no 24 horas? Claro que por um lado tem uma mobilização positiva, a gente vê uma pressão pelas redes sociais, mas também tem um lamaçal de ofensas às mulheres, a gente fala sobre isso aqui de vez em quando. E aí eu vou passar então para o nosso próximo tema, que é o PL das fake news, que está sendo aí bastante comentado nos últimos dias, por enquanto a votação foi adiada, mas pode ser que isso vire lei em breve, e como esse projeto pode ser bom para as mulheres. A gente vai conversar aqui agora sobre esse assunto e como isso na prática pode nos ajudar de alguma maneira. Esse projeto de lei quer criar regras para os conteúdos das redes sociais e responsabilizar essas empresas, que permitem desinformação e discurso de ódio. Eu já vou fazer uma pergunta para as duas, que parece que eu estou no monólogo aqui, mas não é isso, tá gente? Que eu estou cheia de informação hoje, cheia de dado. A gente descobriu aqui, na verdade foi uma advogada, nossa fonte aqui, que tem por exemplo um vídeo no YouTube de um homem ensinando a hackear o celular da namorada para que o cara pegue ela no pulo aí, traindo alguma coisa desse tipo. E ele paga um anúncio, ele paga para a empresa, para o YouTube, para fazer esse anúncio. E é isso, é bizarro, mas eu não estou inventando, esse vídeo existe e a gente assistiu. E a gente conversou com a advogada também, a criminalista Mayra Pinheiro, ela leu o projeto para nós, para explicar como que isso pode nos beneficiar. E ela falou desses vídeos, desses tutoriais de crimes contra mulheres na internet. A gente já falou aqui de manual para cometer um estupro, coisas assim horrorosas. Ela citou até grupos nas redes sociais de compartilhamento de fotos de mulheres mortas e nuas. Depois dessas informações todas, tem um outro ponto, que é sobre como esse PL pode proteger também as crianças. Sema, você conversou com uma colega sua, que trabalha contigo, que é especialista nesse assunto, e disse que também pode haver essa proteção para as crianças. Conta para a gente. Exatamente, Camila. No Nós Mulheres da Periferia, a gente lançou, de fato, a gente publicou um posicionamento dizendo como a PL pode ser importante para proteger mulheres que são principais vítimas de violência na internet e as crianças. E aí eu acho que é isso, né? A gente discutiu bastante isso na redação e a gente sabe que a PL não está pronta. Mas como disse a Mayara Penina, que é uma jornalista especialista em infância, ela me disse exatamente assim. Um é melhor que zero. Então a gente precisa dar um passo adiante para a gente, de fato, conseguir proteger cada vez mais crianças, mulheres e todas as pessoas que estão nesse ambiente. E a Mayara me trouxe uma metáfora muito legal, que é não se abandona uma criança em praça pública. E a internet, hoje, é uma praça pública. E a gente tem um número que mostra que cerca de 22,3 milhões de crianças e adolescentes usam a internet hoje em dia. E o texto da PL traz um pouco de como essa proteção pode acontecer. Então, o artigo 11, por exemplo, diz que os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, enviando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos legais gerados por terceiros, que possam configurar crimes contra crianças e adolescentes, crimes de racismo e violência contra a mulher. Então a gente sabe que os corpos das mulheres estão suscetíveis a esse tipo de violência. A gente tem, por exemplo, a pornografia de revanche. E a gente sabe que as crianças também estão extremamente expostas. Então, mesmo que o PL ainda precise de discussões, a gente precisa compreender os pontos positivos e como a gente precisa, sim, de regular a nossa sociedade e entender a internet como uma dessas praças públicas em que nossos corpos estão ali vivendo. E a gente precisa encontrar uma forma de conviver com mais respeito. Eu acho que você colocou um ponto importante, Sema, porque a gente discute assim, liberdade de opinião, liberdade de expressão, mas o que está se tratando aí é de cometer crimes. E esse vídeo, por exemplo, do cara que quer entrar no celular da mulher, eu queria que a Cris falasse sobre isso, porque a gente está vendo aí um conteúdo super de boa, o cara pagando para impulsionar um crime contra uma mulher e que pode, né, Cris, levar a um crime muito mais grave, que a gente sabe que violência doméstica pode ser um estopim, né, para um caso desse. Exatamente, Camila, super importante esse ponto. A violência doméstica pode levar ao feminicídio, né? Então, você dar esse tipo de controle dos nossos corpos é muito perigoso. Eu acho que a Sema estava falando muito bem, é isso. Tem que ter algum controle desse território que livre, que hoje sem essa regulação, para coibir crimes, né, Camila? Você falou muito bem, não é liberdade de expressão quando fere a liberdade do outro. Então, a gente fica muito vulnerável quando a internet vira um terreno livre e as redes sociais são. A gente sabe disso, a gente vê que os homens que têm conteúdo de ódio, de, enfim, propagação da misoginia, manuais de como nos tratar como objetos e até como nos estuprar. Isso sendo disseminado nas redes e, diga-se de passagem, onde dá muita audiência, onde dá muito clique e são pessoas, homens com muitos seguidores, esse terreno livre acaba virando um território de geração de ódio contra nós. É muito perigoso, porque o ódio às mulheres mata. Então, assim, eu concordo totalmente que tem que ter essa regulação, aliás, para proteger mulheres e proteger as crianças também. É muito absurdo o tamanho do terreno que a gente tem na internet para a pedofilia, né, Camila? Para o compartilhamento de fotos. A gente falou disso em outro programa. O cuidado que a gente tem que ter ao expor as nossas crianças, porque as nossas fotos privadas podem ser roubadas na internet e colocadas em locais de troca de imagem para pedófilos, né? Imagens de criança com sugestões pornográficas. Então, é muito grave, eu acho que esse ponto que a Sema trouxe é super importante para mim, o mais importante, assim, dessa PL.